É com a Tropicália que ele participa de um dos momentos mais críticos e criativos da cultura brasileira. Olá, meus amores! O vídeo de hoje é sobre Hélio Oiticica. E eu decidi seguir um caminho cronológico, porque eu achei maravilhoso como os trabalhos, eles vão se transformando, ligados um no outro, mas seguindo em uma direção, assim. Eu fiquei muito inspirada. E eu também acho que vocês vão amar. Mas antes das obras do Hélio Oiticica em si, eu queria citar algumas inspirações que ele teve, algumas influências, porque eu acho que faz muito sentido quando a gente contextualiza a obra dele. Hélio Oiticica, por exemplo, gostava do cubismo, Malevich, Mondrian, Kandinsky e o movimento neoconcreto com as teorias do Ferreira Goulart e as obras da Ligia Clarke, com os espaços modulados, casulos, bichos. Muito bem, e com essas referências em mente, vamos começar pelos meta-esquemas. Meta-esquemas são uma série de guaches sobre cartão, feitos entre 57 e 58. Não é pintura nem desenho, a cor transcende a estrutura. As formas dançam no espaço e vão tomando fôlego pra extrapolar a tela em direção ao mundo real. Dos meta-esquemas, ele passa pras invenções, que são pinturas monocromáticas. A cor impõe a sua vontade sobre o fundo e o suporte. E daí não tem outro caminho senão soltar essa cor pro espaço. Vêm então os bilaterais e relevos espaciais, que são estruturas espaciais suspensas por fios presos no teto. O espectador é obrigado a caminhar em torno das placas, precisa despertar e participar. Essa participação do espectador, a vivência da cor avança nos núcleos e penetráveis. Os núcleos são como labirintos com cor em todos os lados, que o espectador caminha e cria cabines com a movimentação das placas. A ação é imprescindível. Nos penetráveis, a pintura desce até o chão. A cor ganha corpo e o espectador vive a cor com o seu próprio corpo. E esse é o primeiro momento que eu olho pra trás, em tudo que ele criou até agora, e vejo nitidamente esse caminho maravilhoso que chega nos penetráveis. O Hélio Oiticica recria espaços reais, experiências mágicas, que acontecem não só na mente do espectador, como na pintura, mas com o corpo. E são experiências coletivas, ao ar livre, são lugares de brincadeira, de invenção. Muito bem, mais um respiro. Porque dos penetráveis a gente caminha pra uma segunda fase da obra do Oiticica, que é sensorial. Os bólides são caixas, sacos, latas, bacias, com materiais como areia, terra, carvão, água, conchas trituradas, que o espectador pode mexer e que trazem uma experiência radical de cor e textura. Eu vou ler o que o Oiticica fala sobre o bólide vidro. É uma homenagem a Mondrian, porque eu uso as três cores primárias, mas de uma maneira totalmente diferente de Mondrian, isto é, amarelo, azul e vermelho. Na realidade, a água é amarela. A tela azul, você pode manipular por cima do vidro com água amarela. Ela, na realidade, tem assim uma monumentalidade horizontal-vertical e, ao mesmo tempo, não horizontal e vertical, que é muito mondrianesco. Lembra que eu citei o Mondrian lá no começo das influências? No parangolé, as cores envolvem o corpo. E, através dos movimentos e da dança, a cor resplandece no espaço. Você veste a obra e o corpo passa a fazer parte dela. Uma coisa não se separa mais da outra. As capas, elas são extensões do corpo mais do que objetos de vestir. O parangolé é a descoberta do corpo e da dança, início de uma experiência social definitiva. Antes de mais nada, é preciso esclarecer que o meu interesse pela dança, pelo ritmo, no meu caso particular, o samba, me veio de uma necessidade de desintelectualização, de desinibição intelectual, da necessidade de uma livre expressão, já que me via ameaçado, na minha expressão, de uma excessiva intelectualização. O Oiticica viveu na Mangueira, foi passista da estação primeira e escolheu o morro como local de muitas das suas manifestações. Ele se apropria do cotidiano do morro, a arquitetura, a relação social, a experiência comunitária, o ritmo de vida. E na experiência da marginalidade surge um inconformismo social. Na arquitetura da favela, por exemplo, está implícito um caráter do parangolé, tal a organicidade estrutural entre os elementos que o constituem e a circulação interna e o desmembramento externo dessas construções. Não há passagens bruscas do quarto para a sala ou a cozinha, mas o essencial que define cada parte que se liga à outra em continuidade. O parangolé funda a anti-arte ambiental do Oiticica. O artista não é mais um criador de objetos para a contemplação, mas um motivador para a criação. Parangolé poético são vivências subjetivas individuais, parangolé social é uma homenagem aos nossos mitos populares e, sobretudo, protesto. São capas e bandeiras com frases como Estou possuído, cuidado com o tigre, seja marginal, seja herói, liberdade, estamos com fome. Parangolé lúdico é a sala de sinuca. E o parangolé coletivo são as manifestações de rua no Rio de Janeiro. Ampliação da consciência, liberação da fantasia, renovação da sensibilidade é o que propõe os ambientes do Oiticica. Ele tira o público das galerias e dos museus e propõe operações nas ruas, nos morros, nos parques. Ele busca a manifestação da imaginação coletiva. São manifestações ambientais a Tropicália, Apocalipopótese, Éden. Tropicália é um labirinto feito de dois penetráveis, plantas, areias, araras, poemas, objeto, capas de parangolé, aparelho de TV. É uma cena que mistura o tropical e o tecnológico com experiências visuais, táteis, sonoras. O ambiente criado era obviamente tropical, como que num fundo de chácara. E o mais importante, havia a sensação de que se estaria de novo pisando a terra. Esta sensação sentia eu anteriormente ao caminhar pelos morros, pela favela. E mesmo o percurso de entrar, sair, dobrar pelas quebradas da Tropicália, lembra muito as caminhadas pelo morro. É com a Tropicália que ele participa de um dos momentos mais críticos e criativos da cultura brasileira. O movimento tropicalista da música vai buscar o seu nome em Oiticica. E ele segue experimentando nas proposições suprassensoriais que pretendem abrir o espectador pra ele mesmo. O crê-lazer, que é o lazer criador, se apresenta em trabalhos como o Éden e os ninhos, que eram uma espécie de beliche. O parangolé estendido pra um contexto arquitetônico, um mundo-abrigo. O Oiticica não se considera um artista conceitual porque as suas proposições visam uma transformação concreta. O experimental é um exercício pleno da liberdade, esse estado de invenção. Ele se muda então pra Nova York e fica lá por sete anos, onde ele estuda cinema, fotografia, som. Quem já foi a Inhotim deve ter visitado a Galeria Cosmococa com as suas projeções e músicas e a piscina e as redes. Em 1978 ele volta pro Brasil com as suas maquetes de Magic Square, que seria uma experiência coletiva em espaço público. Faz seus exercícios de delírios ambulatórios na Rua Augusta, em São Paulo, vestido de sunga, óculos de mergulhador e peruca. E seu último acontecimento é no Morro da Mangueira, em 1980, um esquenta para o carnaval. O Oiticica morre em março de 1980, aos 42 anos, e deixa a gente muito curioso pra saber o que viria na sequência de tudo isso. Ai, chego a ficar emocionada. Esse livro aqui é um mergulho na obra do Oiticica, pra quem quiser se aprofundar mais e pesquisar, fica aqui a minha dica. Eu achei uma leitura maravilhosa. E bom, me digam aqui nos comentários que outros artistas brasileiros vocês têm vontade de falar sobre. Acho que a última artista brasileira que eu falei foi a Rosana Paulino, eu vou deixar o vídeo dela aqui. Tem Ligia Clark, Ligia Pappi também aqui no canal. E bom, tudo bem. Então é isso, a gente vai se falando. Um beijo, meus amores. Tchau.